O de quem é sua vida O de quem é sua vida Em primeiro lugar Estou diferente Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo Estou dormindo tranquilo, estou de bem com a vida Estou falando com o nosso corpo, nunca falei E o melhor de tudo é que ele responde Filho, estou contigo e jamais te desampararei A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Vivo pra ganho ouro 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 DLP divulgações Esse toca com o som Alguns amigos viraram as costas E a menina que eu namorava me abandonou Me chamou de cafô, me chamou de gareiro Mas o homem de Deus ele não quer sonheiro, ele quer uma flor A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Vivo pra ganho ouro Vivo pra ganho ouro Nem por 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 ouro R.B. divulgações A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre Adeus eu entreguei O barco do meu ser Entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do mestre A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança Minha esperança é meu mestre Olá Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama O quanto Deus me ama Deus me ama Meu caminho é do mestre Minha esperança Minha esperança é meu mestre 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 O quanto Deus me ama 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 ou As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Tá longe da presença bateu De Ele A minha vida É do mestre Meu coração Meu coração é do meu mestre É do mestre Meu caminho é mestre, minha esperança é meu mestre Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de grisaz Ali tudo leve, ali tudo leve as mortes de amor Nunca mais, tristeza e amor, nunca mais Virei o grande rio da vida, claro como o piscar Virei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nem o contor Virei os olhos de Jesus e faltarei Seu corpo em fim não, não haverá Mas noite ali não haverá Nem o contor Virei os olhos de Jesus e faltarei Seu corpo em fim As nações andaram com a sua luz E as ruas jamais se fecham agora A cidade é de ouro, de gesto e alça puro Além do Rio Azul Morte e choro Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Não haverá, mas noite ali não haverá Nem o contor Nem o contor Nem o contor Virei os olhos de Jesus e faltarei Seu corpo em fim não, não haverá Nem o contor Nem o contor Nem o contor Nem o contor Virei os olhos de Jesus e tocarei Seu corpo em fim R.P. Divulgações Esse toca com o céu Dar o paycheck Paraná Seu corpo em fim Tentaram me parar e fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que não me intimidam O melhor é aquele que me está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com teu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar Eu tô descida RP de diversões, pro Jesus entra em primeiro lugar Eu sou que pedras venham contra mim E com palavras que não me intimidam Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com teu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O amor da vida, pode o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé, ó vem com teu amor de Deus na cruz Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho crido E que é poderoso E que é poderoso Pra me fazer além E essa é a hora Deus foca, renova, transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Pra amor de Deus Pra amor de Deus na cruz Eu amo a papai, ó vem com teu poder Eu olho pra Jesus Pra amor de Deus na cruz Nada pode parar O amor da vida Eu amo a papai, ó vem com teu amor de Deus Eu amo a papai, ó vem com teu amor de Deus Jesus R.B. de Pessoas Jesus em primeiro lugar Ainda a frente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo e um fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cadinho E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, desfilei assim na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos O que sai, contamina mais do que entrou Só não sabe o perigo de um homem sem amor Olhar na luz é como olhar para o espelho Refrite agora que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, desfilei assim na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos O que sai, contamina mais do que entrou Só não sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para o espelho Refrite agora que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Só no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos O que sai, contamina mais do que entrou Só não sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra luz é como olhar para o espelho Refrite agora que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Ei, 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 ei Oi, ei, 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 ei IE, ei, ei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.